Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e esse vídeo é meio que de emergência, assim. É meio que um plantão database, a gente não tem uma vinheta, mas imaginei o... Pã, 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 tá? Da Globo, tá? Gente, é o seguinte, o Peter Fabiano, produtor da Capcom, né? Produtor da Capcom, ele anunciou agora no Twitter que ele deixou a empresa. Então, ele trabalhou durante 13 anos lá na Capcom e hoje ele está deixando a empresa porque ele vai pra Bang agora, tá? Que é uma outra empresa aí que faz Destiny e tudo mais. E aí, gente, ele postou o seguinte, ele disse Difícil escrever da melhor forma, então decidi simplificar. Obrigado a todos da Capcom por me permitirem crescer junto com eles durante esses últimos 13 anos. Sou grato e vou curtir essa experiência, vou lembrar dessa experiência pra sempre. Algumas pessoas já tinham comentado que não viram o nome do Peter Fabiano como um dos produtores do Resident Evil Village. E, bom, agora eu acho que tá aí a explicação. Ele deve ter saído no meio do projeto. No primeiro showcase, ele apresentou, lá em janeiro. Já nesse segundo showcase, quem apresentou foi o Tsuyoshi Kanda, que também é um dos produtores aí do Village. Então, o Peter Fabiano deve ter saído nesse meio tempo, tava só resolvendo burocracias e, enfim, ele não está mais na Capcom. Só uma recapitulação aí sobre o Peter Fabiano. Ele emprestou o rosto pro Pete, que era aquele personagem do Resident Evil 7, lá do Swergators, que fica falando do Andrei. Andrei! E também ele foi produtor do Devil May Cry 5 e do Resident Evil 3 Remake. Meio que o Devil May Cry 5 e o Resident Evil 2 Remake, eles meio que dividiam ali os produtores, né? Porque dois jogos que estavam sendo produzidos na R-Engine simultaneamente. Então, meio que ele tava com um pezinho cá e um pezinho lá também. Então, dá pra dizer que o Peter Fabiano também foi parte do staff do Resident Evil 2 Remake e do Devil May Cry 5 ao mesmo tempo. Depois ele fez o Resident Evil 3 Remake, tomou bastante hate por causa disso. E era o que eu sempre falava. A gente não pode responsabilizar uma pessoa por todos os problemas do jogo. Até porque o Peter Fabiano, ele é um ocidental. E o ocidental lá na Capcom não manda em nada. Não é verdade, gente? Lá no Japão, né? Na verdade. Lá no Japão, o ocidental não manda em nada. Então, até uma coisa que eu comentei quando a gente teve aí os showcases. Em janeiro, ele era a cara do showcase. Tava ele lá apresentando o showcase. E aí, em janeiro, ainda tinha muita desconfiança a respeito do Village. Depois que mostraram a Dimitres, porque a internet começou a quebrar com os memes, eles botaram o Kanga Sun pra fazer o segundo showcase. Então, fica aquela coisa assim, quando o negócio tá ruim, eles botam o ocidental na frente. Aí, quando o negócio tá bom, volta a ser um japonês, sabe? Enfim, eu tô aqui só especulando na minha cabeça. Mas, de qualquer forma, Peter Fabiano não está mais na Capcom, tá? Só queria passar essa notícia pra vocês. E vamos ver, né? Vamos ver agora como é que vai ficar aí o quadro de produtores para os próximos jogos da franquia. Beleza? Então, é isso, gente. Esse vídeo mais curtinho. Ah, e eu queria também dar um recado pra vocês. Hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 29 de maio, às 4h36 da tarde, do horário de Brasília. E eu tô começando a testar aqui no canal a ferramenta Shorts, que são aqueles vídeos curtos. Então, eu postei um videozinho pra anunciar a entrevista com a modelo da dona Beneviento. Então, se vocês puderem, por favor, deixem um likezinho lá no vídeo e tal, pra dar uma engajada. Como é uma ferramenta nova, muito provavelmente o YouTube tá divulgando mais. Então, isso vai ajudar a gente a conquistar novos inscritos, né? Com o uso dessa ferramenta. E eu vou postar alguns dos meus TikToks também nessa ferramenta, pra ficar uma coisa mais divertida, tá? Mas é isso, gente. Essa era a notícia que eu tinha pra passar pra vocês. Muito obrigada a todos pelo apoio aqui no canal. Muito obrigada ao Peter Fabiano aí, né, pelo seu trabalho na Capcom durante esses 13 anos. A culpa dos problemas do Resident Evil 3, né, que definitivamente não são só dele. A culpa é de um conjunto de pessoas, principalmente as pessoas lá em cima. Porque é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. E era tudo que eu queria dizer nesse vídeo. Então, beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!